Fala galerinha do canal no YouTube da Carreta do Dogão, hoje eu estou aqui com elas que cantam e encantam Mayara e Maraíza, esse é o Homem-Aranha da Carreta do Dogão E aí como você sempre tem aquele embrólio com o Danilo Gentili, eu queria te apresentar o Homem-Aranha E te perguntar se você aceitaria ser a Mary Jane da Carreta do Dogão Ele tá devagar demais, eu acho que... Eu sou do time dela, eu acho que ele tá devagar Pra poder dar uma volta nessa carreta aí Quando você quiser Já que você não quer sair, como ruim da história, então fala aí Que a culpa é nossa de ser traído, de ser demitido, de ser ser um bosta Fala galerinha do canal no YouTube da Carreta do Dogão Hoje a gente tá aqui no Pantanal, Sul Mato Grosses, pra um vídeo bem legal Hoje a gente veio no show de Mayara e Maraíza pra uma missão Missão, isso mesmo, uma missão Eu quero apresentar o meu amigo Homem-Aranha Chega pra cá, Homem-Aranha Diretamente dos Estados Unidos, fora o Pantanal Ó, a Maraíza, presta atenção nessa história Ela tem um entrelaço com o Danilo Gentili Que vai, não vai, vai pra frente Como ele não dá o devido valor Eu resolvi trazer o meu amigo Homem-Aranha Pra apresentar pra ela E quem sabe ela aceitar ser a Mary Jane da Carreta do Dogão Não é isso, Homem-Aranha? É sim Ó, a festa só tá começando Fique ligado no vídeo Que é a Carreta do Dogão Aqui no Pantanal, Sul Mato Grosses Ó, eu tô aqui com a Ana Luíza Que já já vai assistir o Super Show O que você tá esperando pra hoje Do show da Mayara e Maraíza? É, Mayara e Maraíza Ai, que burro Dá zero pra ele Ah, Mayara e Maraíza E a Isadora O que você tá esperando no show de hoje? Mayara e Maraíza Mayara e Maraíza A pergunta do tio também, ó Deixa eu falar um negócio Sabe o que Homem-Aranha tá fazendo aqui hoje? Não O Homem-Aranha tá querendo namorar com a Maraíza Vocês acham que o Homem-Aranha da Carreta do Dogão tem chance? Não sei Nossa, olha O que você acha que ele tem chance? O que você acha que ele precisa fazer pra ganhar um beijo da Maraíza? Você acha que ele tem chance nenhuma? Subir, a hora? Subir no palco Aí, Homem-Aranha, a dica dela é boa Você precisa subir no palco, tá bom? A gente vai assistir Mayara e Maraíza Mas antes eu tenho que fazer uma pergunta aqui, ó Eles já estão até em fila Hoje eu vim com a missão Apresentar o meu amigo Homem-Aranha Maravilhoso Ele tá afim de pedir a Maraíza em casamento Vou perguntar pra cada um de vocês Você acha que o Homem-Aranha tem chance com a Maraíza? Tem O que ele precisa fazer pra conquistar ela? Dinheiro Você, você acha que o Homem-Aranha tem chance com a Maraíza? Ele tem, mas ele tem que cantar todos os sucessos da Mayara e Maraíza Aí, ó, dica boa Você tem que cantar todos os sucessos da Mayara e Maraíza Canta um aí, Homem-Aranha Esse jeito você não vai pegar ninguém não, Homem-Aranha Fala pra mim Você acha que ele tem chance de pedir e ganhar um sim Da Maraíza Pedir ela em casamento? Claro, irmão Só tem atitude Atitude, atitude Você, conta pra mim Você acha que esse rapaz aqui é esbelto? Mostra aqui, cinegrafista Olha esse Homem-Aranha Joga até, Homem-Aranha Joga até Você acha que ele tem chance com a Maraíza? Com certeza, se ele tiver atitude boa lábia Pode ser que ela dá uma oportunidade O que você acha que ele precisa fazer pra conquistar o coração dela? Atitude Atitude Você tá precisando ter atitude, Homem-Aranha Fala pra mim Você acha que ele vai conseguir ganhar o coração da Maraíza? Eu acho que vai sim O que ele precisa fazer? Ter atitude Atitude, tá bom? Ó, fica ligado que, ó Será que ele vai conseguir? Não sai daí Fica no canal É, acabou É, teve rei É, não tem bom Esquece de uma vez Eu vou voltar Não vale pra te esquecer Eu já saio de lá Quando tem que sair Todo mundo Eu vou pegar Os amigos que você tinha É, assim eu vou ouvir Nete Nete? Vivo a Nete Vivo a Nete Eu lá ia achar que você era internet Mas tá bom Nós viemos aqui com a missão Você acompanha a Maiara e Maraíza, não acompanha? Toda vez que a Maraíza vai no The Noite do Danilo Gentili Ela põe ele na parede e ele sai pela tangente, certo? Como a gente não gosta de homem frouxo Eu vim apresentar o meu amigo Homem-Aranha pra Maraíza Sinceramente Você acha que ele tem chance? Eu acho que não Acertou, miserável Mas supor que ele tivesse O que ele precisa fazer pra conquistar o coração dele? Ganhar um pouco de massa, né amigo? Tem que ir pra academia, Homem-Aranha Academia Veremos, ó Não sai que o vídeo de hoje tá demais, hein? Nós viemos aqui com a missão E eu quero a sua opinião sincera Eu trouxe o Homem-Aranha Pra conquistar o coração da Maraíza Ele quer pedir ela em casamento Olha pro nosso Homem-Aranha e fala sinceramente Ele tem chance com ela? Eu não sou de cá Sou de Bolívia De Bolívia, fala espanhol Sim, sim Conhece a Maraíza Bolívia, Santa Cruz Santa Cruz de la Cé Este tem chance com ela? Beijo Claro Pode dar um beijo a ela? Pode Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, mulher Presta atenção Habla espanhol ou português? Espanhol Tá Vem cá, Homem-Aranha Homem-Aranha tá dormindo Ele veio pedir A Maraíza em casamento Você acha que ele tem chance? Ela disse que sim Eu quero Não tô preso Vou dizer que sim Vou dizer que sim Ele vai dar um beijo a Lombra-Aranha Para quê? Para quê? Você acha que ele tem chance? Para quê? Beijar Maraíza Para quê? Namorar, coração Não! 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 Ai, Homem-Aranha Você vai ter que conquistar ela Olha, não é pra te colocar afeição Mas é que eu queria saber Se você gostou da minha nova versão Caso não puder gostar Minha amiga, tá tudo bem A gente conseguiu O Mano Muda por Alô Se ninguém aprende assim Aprendi Mas cadê você Pra me aplaudir Se todo mundo viu Por que você não tá vendo Todo esse esforço que eu sou Qual o seu nome? Bia Bia, Bia Nós viemos aqui com uma missão O Homem-Aranha Quer conquistar o coração da Maraíza Responde sinceramente Olha esse corpíteo aqui Você acha que ele tem chance? Peraí Como eu sou o fosfato do fã-grube Da Mayara e Maraíza A Maraíza é golpe É golpe Vai por mim Tem Danilo Gentil Descer a menor de Fabiano Tem o Tomatão Então, meu filho Você tem que ser mais golpe dela O golpe tá aí Cai quem quer O golpe tá aí Cai quem quer Tem que ser mais golpe dela Tem que ser mais golpe dela Você vai ter golpe? Aí você conquista ela Aí ó Pegou a dica, né? Pegou a dica Na hora que vocês estão Com o meu filho É foda de vocês Vai dançar então Vai Vai, Maraíza Vai Eu me sigo Eu vou fazer o meu filho Vem cá, vem cá Me responde uma coisa Olhando pra essa câmera Hoje eu vim aqui com a missão Oh, oh, oh Chamei ele aí Filma ele Filma ele Olha pra cá Olha pra cá Pera aí Vou perguntar pra vocês dois Presta atenção Eu tô com o Homem-Aranha aqui Nós viemos com a missão Ele quer pedir A Maraíza em namoro Você acha Pra ela primeiro Você acha que ele tem chance Com a Maraíza? Vixe Acho meio complicado, hein? O que ele precisa fazer Pra conquistar o coração dela? A primeira coisa é tirar essa máscara Não, não, não Mentira Olha, eu não sei o que tem Naquele sentimento Mas A Maraíza é mulherona Mulher da f*** Mulherão mesmo, mas Vai do coração dele Vai do coração dele Fala pra mim Você acha que ele tem chance Com a Maraíza? Cara, eu acho que ele tem chance Se ele chegar no palco E descer de cabeça pra baixo Ele dá um beijo nela De cabeça pra baixo Igual o Mera Boa, boa Boa, Maraíza Vai dar Fica ligado que já já A gente vai falar com a Maiara e Maraíza Perguntar a galera do Camarote Se o Homem-Aranha tem chance Ó, presta atenção Eu vim aqui pra esse lugar Com a missão Apresentar o meu amigo Homem-Aranha Pra Maraíza Vou começar por você Você acha que esse rapaz Esse Miranha aqui com esse corpito Tem chance com a Maraíza? Com certeza tem O que ele precisa fazer pra conquistar o coração dela? Ai, dá uma boa cantada nela Pega a dica Fala pra mim Sinceramente Você acha que ele tem chance com a Maraíza? Ai, eu acho O que ele precisa fazer pra conquistar o coração dela? Pegar na frente dela E dar aquela rebolada Que você sempre dá Mostra aí, ô Mera Rebolada Ai, cara Conta pra mim Você acha que ele tem chance com a Maraíza? Não só com a Maraíza Como com a Maiara Que tá solteira também Ô, louco, amigo E o que ele precisa fazer? Aquela rebolada De cabeça pra baixo Já era Quadradinho de oito, Mera Anota a dica dela Que vai valer a pena Fechou? E você não sai desse vídeo aí Que ainda hoje a gente vai ver Se ele vai conseguir conquistar o coração A Maraíza Nada melhor Do que pedir a dica Pra quem trabalha com elas Como é que é seu nome? Vanessa Vanessa Eu vim aqui com a missão Apresentar o meu amigo Homem-Aranha Pra Maraíza Ele vai pedir ela em namoro Seja sincera pra mim Você acha que meu amigo Homem-Aranha tem chance? Pode ser que sim Você é a pessoa chave dessa festa Você trabalha com as meninas Só um minutinho Você tem que comprar e levar pra elas É pra mostrar que você tá muito afim Aqui, ó Galerinha, ó Copo da Maiara e Maraíza Só que aí me responde O que ele precisa fazer Pra conquistar o coração dela? A gente precisa chegar lá E conversar bem com ela, viu? Ela é bem carismática Ela vai gostar dele Atitude Atitude Principalmente atitude Isso aí, Homem-Aranha Anota na sua caderneta aí Que eu não saio dessa festa Sem você ganhar o coração da Maraíza Fechou? Música 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 Amém. Em instantes, não saia daí, eu e o Homem-Aranha vai lá trocar uma ideia bem legal com Mayara e Maraíza. E o meu amigo aqui vai pedir ela em namoro. Será, Homem-Aranha? Você vai ganhar um sim da Maraíza? Enquanto isso, a gente vai curtir o show aqui, né, Homem-Aranha? E já já você confere essa entrevista. Viva! Vou chamar ela pra ver o filme da idade, não sabe ela e a minha bebida está grana. Vou chamar ela pra tomar um dia na taça, mas depois do que eu fiz e arco ela, Ela vai ser tirada, com a carinha de apaixonada. E a roupa pelo chão tá tendo, pelo trato que eu mora nele. Ela vai ser tirada, com a carinha de apaixonada. Fala, galeria! Eu sou aqui com a Tim Rondon, que acabou de se apresentar com Mayara e Maraíza nesse show espetacular. Eu já vou perguntar pra ela, me conta aí, como é que foi a emoção de se apresentar com essas duas gigantes do sertaneiro? Então, tio, nossa, foi uma emoção incrível, foi uma experiência gratificante sempre. Assim, eu já cantei com o Michel Teló, já cantei com o Melas Mariano, mas a cada apresentação de uma pessoa que canta, toca, de um artista em si, Todo mundo tem sempre aquele friozinho na barriga, até quando tá em cima do palco, mas eu particularmente me sinto mais solta em cima do palco, Quando eu vejo as pessoas ali ao meu redor. E isso é gratificante demais, ver que eu estou levando alegria e boas emoções pras pessoas. Então, foi incrível. Vivi, me conta uma coisa. Hoje a gente veio aqui com uma missão de apresentar o nosso amigo Homem-Aranha pra Maraíza. Seja sincera, olhando bem pro nosso Homem-Aranha, você acha que ele tem chance? Claro, todo galanteador. Eu acho que se ele se arriscar cantando um modão sertanejo pra Maraíza, ele conquiste o coração dela, na certa. Homem-Aranha, anota no seu caderninho aí, ó, modão sertanejo e você vai conquistar a Maraíza, tá bom? Homem-Aranha, anota no seu caderninho aí, ó, modão sertanejo e você vai conquistar a Maraíza. Recordo com saudades, seus encantos mercedita, teve uma dar boa bonita, me lembro que uma vez a conheci no campo, muito longe numa tarde, hoje só ficou saudades, deixa a mão que se desceis e assim nasceu nosso irmão. Fala, galerinha, ó, tamo aqui nos bastidores do show da Maraíza, só que é o seguinte, eu vou fazer uma perguntinha básica de toda dupla sertaneja. Quando o cara vai entrevistar, muitas vezes ele não sabe quem é quem. Gabriel e Rafael, quem é o Gabriel e quem é o Rafael? Eu sou o Gabriel e esse é o cara. Eu sou o Rafael e esse daqui é o Gabriel. Então vão inverter, porque o primeiro que você tem que estar na direita é do entrevistado. Então o Gabriel vem pra cá, o Rafael vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá, sei. Que aí fica mais fácil, Gabriel e Rafael. Ó, queria perguntar qual que é a expectativa de vocês hoje nesse show de Maiara e Maraíza, tendo vocês um grande nome da música sertaneja aqui no município. Qual que é a expectativa de vocês pro show? Cara, minha expectativa é de 100% positiva, porque na minha opinião, Maiara e Maraíza, show top, presença de palco, top demais. E a gente tá muito animado, porque só música top também, né? Acaba sendo até uma aula pra vocês que estão na caminhada de fazer o trabalho cada vez com mais excelência, não é isso? Com certeza, né? A gente sempre também quer estar vindo pra aprender, né, cara? Aprender um pouco, pra seguir esse caminho também, né? Como dupla, né? Exatamente. Conta pra mim, qual a sua expectativa pro show de hoje? Expectativa muito grande, a gente sabe que elas são as maiores, assim, do Brasil atualmente. E é uma aula pra gente, assim, a gente vê ali as duas no palco, é um sonho pra gente. Um dia tá ali, igual elas em cima do palco, fazendo alegria pro pessoal. Ó, e pra encerrar o seguinte, eu vou até passar pro lado de cá. Tem uma música de vocês que rola no Brasil inteiro, por onde a carreta do Dogão passa. E eu queria encerrar, vem cá, ô meu arém, fica aqui embaixo, ô meu arém. Eu queria encerrar aqui a participação com vocês, vocês dando uma palhinha pra gente aí. Simbora! Bora, vai. Deus me livre de perder, se eu te imaginar em outros braços vou morrer. Garota, eu preciso de você pra seguir em frente, pra viver. Quando o show do sertanejo tem aquela reuniãozinha dos sertanejos aqui da região. Eu acabei de conversar com o Gabriel Rafael e agora eu tô aqui com o meu amigo Marquinhos. Tudo bem com você Marquinhos? Tudo bem, graças a Deus, tá bem? Ó, eu tô bem, graças a Deus. Esse cara aqui, ó, toda cidade que eu passo com a carreta do Dogão, eu tenho que fazer aquela perguntinha básica pra galera, se eles preferem romântico ou piseiro. E eu queria aproveitar a sua presença aqui no nosso canal pra saber de onde surgiu essa fala que acabou virando o seu bordão em todo o show que você faz por aí. Doglão, cara, isso aí foi espontâneo uma vez, numa festa. Eu tava vendo o povo desanimado, tal, tal. Falei, cara, eu vou chamar a atenção desse povo pra ver o que eles querem de verdade. Então eu vou fazer a pergunta. Quando eu fiz essa pergunta, o povo estralou. Falei, cara, isso no momento não me tocou. Pra mim foi de boa, no momento. Não tinha tocado nada. Aí, eu saí da balada, aí eu fui tocar em outra balada na semana anterior. Chegou o menino, lembro até hoje, eu entrei no banheiro, o menino chegou e falou pra mim, Você quer romântico ou piseiro? Falei, se uai. Aí eu fiquei até meio indeciso. Falei, por que será que ele falou? Aí eu lembrei, me toquei, né? Aí eu saí do banheiro, tava indo pra trás do palco pra entrar. Uma menina me para e fala, você quer romântico ou piseiro? Falei, cara, eu vou fazer o teste mais hoje. Fiz o teste, daí pra frente a gente levou e seguramos esse bordão. E essa é a próxima pergunta que eu queria te fazer. Hoje, o músico, ele não pode só pensar na música em si, mas também na divulgação. Pro seu trabalho hoje, como é que você entende o advento das redes sociais? Como é que influencia diretamente no seu trabalho de músico hoje? Hoje o mundo tá voltado nas redes sociais, né, Douglas? Então, a gente sempre faz o trabalho buscando alcançar a internet, os meios digitais, que hoje é muito forte, e isso não só no Brasil, como no mundo inteiro, né? Por exemplo, nos seus shows, o pessoal pede dancinha do TikTok? Porque na carreta do Dogão, meu amigo, se uma viagem eu não botar... O Aranha tá de prova. Se eu não botar música de TikTok, o pessoal fala que não vale o ingresso. E no seu show, tem que rolar as famosas dancinhas de TikTok? Tem que rolar, o TikTok explodiu no mundo inteiro também, né? E tanto dos jovens, a meia-idade, aos mais velhos, todo mundo participa disso, e isso é muito importante, o TikTok e as dancinhas rolam em todos os shows também. Acaba trazendo mais brilho pro show em si, né? Muito, só tem que aprender a dançar, só que eu sou meio duro. Ó, vou deixar o Homem-Aranha então com você, pra te dar umas aulinhas pros seus próximos shows, você já tá afinadinho na sancinha TikTok, tá bom? Valeu, show. Valeu, Drogão. Abraço, valeu, gente. Obrigado. Se nasce eu vou aguentar, ficar sem beber, ficar sem ligar, ficar atrás do chão. Vem, 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 vem. Aí eu peço, lembro do nosso, lembro de nada, nem do meu nome. Esqueço tudo, quase tudo. Só não esqueço. Fala, galerinha do canal no YouTube da Carreta do Dogão. Hoje eu estou aqui com elas que cantam e encantam. Mayara e Maraísa. Tudo bem com vocês? Tudo bem, querido. Tudo bem. Desde a última vez que vocês estiveram aqui em Corumbá, já se passaram seis anos. De lá pra cá a carreira cresceu, vocês já eram grandes, mas explodiram em todo o Brasil. Vou começar com a Mayara e Maraísa. Qual que é a expectativa sua hoje pro show aqui nesse retorno a Corumbá? Desde que a gente chegou aqui na cidade, a gente já está recebendo carinho do público. Chegamos lá no hotel, o hotel estava lotado de gente. Então a gente já percebe que tem uma movimentação maior. É um domingão aqui em Corumbá. Então a gente está numa turnezinha aqui no Mato Grosso do Sul. E nesse domingão aqui, uma honra, né? Mais uma vez estar aqui em Corumbá, que venham várias datas, vários dias juntos. Se Deus quiser. Deixa eu perguntar agora pra Mayara. Vocês lançaram recentemente a primeira guia do novo trabalho de vocês, Identidade. E é uma música que fala sobre um término de um namoro, né? Onde o rapaz quer colocar a culpa na mulher. Eu queria saber qual foi a inspiração pra essa música de vocês. Essa música é da Lari Ferreira. De quem mais, Maraísa? Da Lari, do Diego, do De Angelo, do Júnior Pepato. Os mais compositores do Brasil. Bem, eu não sei no que eles inspiraram em si, mas eu acredito que sempre quando... Que assim, o que tocou em mim, em Maraísa, de gravar essa música, É porque, às vezes, o homem sempre, ele quer colocar, tipo, a culpa. Ai, eu traí a fulana porque ela não tava comparecendo. Ou porque ela não tava não sei o que. Inventa desculpa. Sendo que, na verdade, o cara é um bosta mesmo, entendeu? Exatamente, exatamente. E fala isso, né? Já que você não quer sair com muita história, Então fala aí, que a culpa é nossa de se ter traído, de se ter mentido, de ser ser um bosta. É o tal da mulher tendo que fazer o papel do homem também, né? Mulher que quando ela é homem por ela e pelo homem, tem que assumir que a culpa é nossa, não é só dele. Exatamente. E pra finalizar, já que a gente falou de homem bosta, eu vou falar aqui com a Maraísa, que é o seguinte. Toda vez que você vai no The Noite, o senhor Danilo Gentili sempre tenta sair pela tangente, né? Você enquadra ele, mas ele acaba fazendo o papel de bosta na história. E aí, nossa carreta do dogão, queríamos te apresentar um companheiro, membro da nossa equipe, pra ver se você aceita ele como um possível pretendente pro seu coraçãozinho. Quer que a história me explique de novo? Vem cá, o Homem-Aranha, vamos chamar ele aqui. Aê, o Homem-Aranha! Esse é o Homem-Aranha da carreta do dogão. E aí, como você sempre tem aquele embrólho com o Danilo Gentili, eu queria te apresentar o Homem-Aranha e te perguntar se você aceitaria ser a Mary Jane da carreta do dogão. Eu aceito, claro que eu aceito. Deixa a mão dela, Homem-Aranha. Vou dar uma volta nessa carreta aí. Quando você quiser. É, eu acho que esse Homem-Aranha tá tímido. Ele tá tímido, tá magrinho, né Homem-Aranha? Magrinho. Homem-Aranha é atitude. Mas eu vou ter que te corrigir uma coisa, o Danilo não é bosta, hein? Sim, sem brincadeira, é brincadeira. Eu não posso falar isso dele. Ele demora pior. Brincadeirinha, tá Danilo Gentili? Ele tá devagar demais, eu acho que... Eu sou do time dela, eu acho que ele tá devagar. Eu acho que ele tá mais pra essa palavra aí. Mas Danilo, eu acho que você tá demorando demais mesmo. Eu vou ficar com o Homem-Aranha aqui, tá? E assim a gente se encerra aqui. Aquele beijo no final. Show de bola. Muito obrigado, tá bom? Vamos fazer som lá. Quase tudo, só não esqueço Seu telefone aí Aí eu vendo e fico tonto Lembro de nada, nem com meu nome Esqueço tudo, quase tudo Só não esqueço Seu telefone aí Aí eu ligo, ligo E é isso aí, galera. Aqui se encerra mais um vídeo no nosso canal Com o Miranha Que ganhou um beijo Da Maraísa. Muita gente não botou fé Mas o Homem-Aranha da carreta do Dogão Canta E encanta Encantou o coração da Maraísa, Miranha. Fala aí, como é que tá seu coraçãozinho? Alegre demais. É isso aí, ó E assim a gente se encerra Não esquece De socar o dedão nesse like Se inscrever no nosso canal Ativa o sininho de notificações Compartilha seu vídeo Pra aquelas pessoas que vocês sabem Que gostam E curtem o canal da carreta do Dogão E lembre-se Todo domingo tem vídeo novo No canal do YouTube Da carreta do Dogão A gente fica por aqui O show já vai se encerrando Até a próxima A nossa missão É alegrar você Só não esqueça Seu telefone aí Aí eu ligo E fico tonto Lembro de nada Nem com teu nome Esqueça tudo Quase tudo Só não esqueça Seu telefone aí Aí eu ligo, 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 ligo E aí